Eu acho que Marina, presidente, vai ser uma grande experiência e bela experiência para o Brasil. Eu tive a oportunidade de conviver com Marina e Eduardo e vi a afinidade que eles tinham ali. Então eu acho que Eduardo pegou um pouco de Marina, Marina pegou um pouco de Eduardo. Eu acho que eles se complementavam e eu acho que isso eles se entendiam muito bem. Então eu acho que para o Brasil, Marina vai ser um passo adiante. Marina com a história de vida dela, com tudo que ela viveu, com a experiência que ela tem. Eu tenho certeza que Marina vai ser capaz de garantir e até avançar nas conquistas sociais que o Brasil teve. Eu acho que o Brasil precisa dessa mudança. O Brasil viveu um período, viveu um tempo, foi importante para o Brasil. O Brasil construiu e avançou até aqui. Mas eu acho que a gente precisa dar um salto e precisa dar uma mexida mesmo. Faz parte da vida você às vezes mexer, sacudir, para continuar avançando. E eu acho que Marina, com a história dela, com a vida dela, com a experiência dela e com a equipe que está junto dela, com o time que ela tem junto dela e o que ela representa do povo e a essência que ela tem, eu acho que vai ser importantíssimo para o Brasil nessa nova fase. E eu me sinto representada como o Eduardo se sentia representado, como eu tenho certeza que a minha família se sente representada, com Marina, presidente.